Lói da administração Olha aí, mano Aúdio dos vídeos Fazer um monte de coisa, viu? Ô lugarzinho pra dar matador, meu irmão É um pipó Não, mano, você não fala de matador, não é de chifre não, porra Fala, filhista Fala, filhista Vou認為 É, é, é bom Tema de filmação Agora é legal, acho que aqui ta parecendo uma fazenda azul, ninguém consegue Onde que é a azul aí, véi? Ah, tá meio ruim. Mas a azul logo tá azul, véi. Tava filmando um frasão, mas e tu também, hein? Olha a boquinha dele chupando ali. Não, cara, gosta. Como é? Aí ele teve que tomar a camisa no Pedro Quem. Tiago, tu é viado, ó Tiago. Rapaz, tu é balde, viu? A Naíba mesmo não pensa pra Naíba. Pensa, mas não pensa não, é verdade. Tem que mostrar ele pra Naíba, né? A Naíba, nós estávamos em torno ao Santos. A Naíba, né? Ela pegou, aí, pegou, não, não. É, ó, 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 ó. É, ó, 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 ó. É, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. É, ó, ó, ó. É, ó, ó, ó. É, ó, 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 ó. Menino, que de manhã é coligiano demais, mulher. Ó, ó, ó. Ó, ó.